Então, o São Paulo... Caleri, primeiro penal. Vamos, Jonathan. Juste bendiga, delanteiro. Juste bendiga, Jonathan Caleri. Vamos lá. Vamos lá, com toda a sua frieza. Artilheiro que é com a camisa do São Paulo. Goleiro Alexander Domingues no gol. Jonathan Caleri. Zica. É o jogador que abre as cobranças de pênalti no estádio do Morumbi. Zica. Vamos lá, tricolor. Vamos lá, cabeça fria. É hora de ter frieza para decidir, para premiar esse torcedor. Os 52 mil que foram ao Morumbi. Os 30 milhões por todo o Brasil e pelo mundo. Caleri está depressivo. Vai errar, mano. Vamos lá, Caleri. Para começar a cobrança. Está depressivo o Caleri. O primeiro é ele. Caleri. Domingues no gol. Vai ser autorizado. Alexiza Guerreira autorizou. Caleri. Colgueu. Bateu. É gol. Não deu para nós. Não deu para nós. 1 a 0. Uma cobrança impecável. Muito bem batida. Goleiro para um lado, bola para o outro. Domingues. 1 a 0. 1 a 0 São Paulo. Caleri de perna direita bateu aberto. Calma. Gol do São Paulo. São Paulo começa bem na disputa. 1 a 0. E quem chega para bater a primeira cobrança da LDU? Paolo Guerreiro. Camisa 24. Centro avante peruano, Fernandão. A maior personalidade da história do esporte peruano. Guerreiro agora. Agora Guerreiro. Jogador de Copa do Mundo. Jogador com muito sucesso. 30 milhões de quê? Piada. Mas vai errar, Guerreiro. Está na hora de errar, Guerreiro. Agora o Guerreiro. Guerreiro vai ser autorizado. Rafa, é você. Acho que nós íamos com o Guerreiro. Foi autorizado. Correu, bateu bem demais. Gol da Lidreira. Gol. Vamos, time. Ele me provocou, né? Paolo Guerreiro. Ele faz o gol, depois provoca. Leva o cartão amarelo. Eu quero o árbitro da partida. Uma cobrança idêntica. A cobrança de Jonathan Kaleri. Goleiro para um lado. Rafael para um lado. Bola para o outro. E agora Rames. Rodrigues, o colombiano, vai se vir. Agora Rames. Vamos lá, o perfetêiro Ramesh Rodrigues. Vai, Raper. Melhor jogador da Copa. Artilheiro da Copa do Mundo do Brasil 2014. Vamos lá, Ramesh. Vamos lá. Ramesh Rodrigues. Rames Rodrigues, a contratação do São Paulo Rames Rodrigues, Domingues Rames correu, bateu pra fora Pra fora Rames Rodrigues O craque O craque colombiano O craque colombiano Rames Rodrigues Craque da Copa de 2014 Ele errou o penal Foi contratado só pra isso Entrou descansado Com a perna Com a perna boa Com a perna descansada Dormiu ontem Dormiu outro dia inteiro Chutou pra fora Não conseguiu acertar um Trave gigantesca Meu irmão, que isso Vai Rafael O Zugaray Pra bola, correu, bateu Gol Vão Vamos 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 Tá dando nós Rapazinha Tá dando nós Tá dando nós Fui contratado só pra esse jogo Tá com a perna pesada Tá com a perna pesada A bola entrou no cruzado, né? De perna direita O goleiro chegou próximo da bola, mas não conseguiu tocar nela Gol do São Paulo, 2x2 Só que o São Paulo tá uma cobrança atrás À frente, aliás Agora vai chegando O camisa ou meia dúzia ou dezesseis Martínez ou Rodrigues, Fernandão Calma, rapaziada Tá de lado aqui Calma, rapaziada Calma Maurício Martínez Calma Lado direito, Rafael Lado direito pra você pegar, Rafael Vai Maurício Martínez Vai ser autorizado Ele correu, foi pra bola, bateu o golaço Vamos, ele deu Vamos Vamos na frente O Guerreiro não esquece como amassar o Bambi Falou o Heron O Guerreiro gostava de fazer gols clássicos Perdendo 3x2 por enquanto na disputa de pênaltis Beraldo Beraldo vai bater Lucas Beraldo Quarta cobrança do São Paulo LDU por enquanto na vantagem Vamos lá, Beraldo Pra botar no fundo do gol Goleiro Domingues centralizado Beraldo olhando apenas a bola Vai Beraldo Pra cobrança Bateu Gol Gol do São Paulo, hein, velho Gol do São Paulo, André Caniari Calma, tamo na frente Bateu bem, mas mais uma vez O Domingues foi na bola Impressionante como ele acerta Praticamente todos os cantos Bateu ali Lucas Beraldo Pegador de pênaltis Canhotinho bateu cruzado A bola pegou Na bochecha da rede Bateu muito bem Goleiro Domingues foi Não encontrou nada Calma, calma Tamo na frente Errar acabou, certo? Camisa 33 É o Quinhones Quinhones camisa 33 De perna esquerda, Fernandão Vai perder Quinhones Agora é Leonel Quinhones Contra o Rafael Rafa, é você pra pegar agora Rafael Pra manter o São Paulo Vivo na história Rafa Leonel Quinhones É canhoto Vai pra bola Correu, bateu É gol da Lideu Vamos Lideu Vamos Lideu Vamos Lideu Batendo muito bem as penalidades O Rafael dessa vez Acertou o canto Bateu de perna esquerda aberto Mas a bola foi forte E foi no cantinho Sem chances Pra goleiro do São Paulo Agora o Wellington Rato Vai chegando É a quinta Quinta e última cobrança Tricolor Não pode errar O Wellington Rato Se errar Acabou Pra o São Paulo Se errar Acabou Pro São Paulo Pra manter Agora sim De vez O São Paulo Vivo 4x3 PLDU É o último Pênalti do São Paulo Olha o Rato Autorizado pelo árbitro Ele correu Chegou Bateu É gol Quase Eu tava com o Ratinho pronto aqui Eu tava com o Ratinho pronto pra botar na tela Que susto De perna esquerda O Wellington Rato Ele bateu Bateu cruzado Com paradinha A bola foi até Paradinha Lentamente Na direção do gol do Domingos Domingos mais uma vez Acertou e tocou na bola Acertou o canto Impressionante Como acertou todos os cantos Das cobranças Praticamente o Domingos Mas o São Paulo marca Está vivo 4x4 Mas agora tem que errar A LDU tem que errar Johan Rúlio Johan Rúlio Camisa 26 Vai bater Fernandão Johan Rúlio Johan Rúlio Se fizer Cabo Certo? E o São Paulo Tentar ficar vivo Se fizer Cabo Vamos Rafael Rúlio vai ser autorizado Camisa 26 Johan Rúlio Ele correu Foi pra bola Bateu E a LDU Não Ele eliminado Tricolor Se ferrou Se ferrou E mais uma vez Rafael Errando o lado Impressionante Rafael pulou todos Praticamente Do lado errado O São Paulo O que é 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 Cadê o shot 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 Seu pai Respeita 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 Seu pai É o guerreiro Respeita Seu pai Campeonato Brasileiro O São Paulo Tá muito Atrás Fim de jogo São Paulo Cabo É nó É nó É isso aí Vamos então Aos vestiários Da energia Vem você